Fala aí rapaziada, seja muito bem-vindo ao meu canal Mas tem porque eu não apareço por aqui Pois é, tava bem joadinha pra jogar LoL, tava bem joado mesmo, o jogo ficou bem chato Depois dessas próximas 6 atualizações aí, o jogo ficou muito chato, do meu ponto de vista Muito chato mesmo, ficou bem complicado a formação das filas Principalmente no Aram, o modo de jogo que eu mais gosto Aranzinho aí ó, teve umas mudanças, quem acompanhou aí as atualizações sabe Teve umas mudanças aí, no Aram eu acredito que a 8.3 vai ter mais atualizações Mas da 8.6 em diante o LoL ficou chato A formação das filas ficou muito chata As filas, a formação dos times, eles te colocavam com um time praticamente noob Pra jogar contra um time praticamente terrível pra vencer Então você tinha um, você tava, principalmente comigo, eu caí muito com um time Tive um pouco conhecimento em, em, o que é verdadeiramente o LoL e estratégias, essas coisas E eu tava muito nesse, nesse pessoalzinho aí Gente nova, você entrava no perfil, a pessoa era, era, level 20, level 30, pouca maestria Então o conhecimento era, mínimo, bem mínimo mesmo Dos times, ó, histórico de partida O meu, KDA, em algumas partidas, era um Ridicuo Ridicuo, Ridicuo, olha aqui a Aurelia 7.15, não tinha time nessa partida Ó, essas daqui foram no, no Cups Contra a Bolt, por isso que não aparece pra baixar Mas aqui ó, 7, 7.15 com Aurelia É, 1.3 de Ignar Muito chato cara Em toda a verdade Ó, 2.3 de Lulu 1.5 de Lauer 5.9 Meu, KDA, tava feio Feio demais Aqui ó 17.17 com o Kartz Geralmente eu consigo fazer 25.10 30.10 Kartz quando morre, leva um 5 com ele Já quase dei penta com o Kartz E... tava difícil cara Aqui era a ponte da Carnificina Sina aumentando Sim, era a ponte do Carnificina Era a atualização 8.11 É... quem conseguiu pegar todos os... Todos os... Todas as missões Eu vou te falar viu Você jogou bastante Eu joguei bastante nesse mapa Eu gosto muito do mapa criatório Eu joguei muito nesse mapa E os... Os dois últimos... As duas últimas missões É impossível Impossível Aquela do campeão novo, Pike Que... Você tinha que jogar com ele Ou você tinha que vencer Ou... A partida Se tivesse ele no time Ou você jogava com ele Ou... Você vencia se alguém... Você ganhava se alguém tinha ele no time Terrível 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 Não joguei com ele Mas peguei umas... 5, 6 partidas aí É... Que tinha alguém no time com ele Parece que o jogo... O jogo virava compra Na verdade É essa a sensação Que eu estou tendo É... O jogo... Acaba... Sei lá O algoritmo do jogo Acaba favorecendo Quem está... Sem... O campeão Para realmente dificultar Para ganhar... A missão Foi essa a sensação Que tive Que eu senti Estava bem... Chato... Mesmo Bem chato Na verdade Ainda está chato Vamos ver? Vamos jogar? Estou pensando em não colocar mais vídeos desse tipo No cadáver Escolher outro tipo de jogo Porque... Perdi a graça Perdi mesmo As minhas menções aqui Eu fiz até aquela... A do Nautilus Que eu consegui fazer É... A Dailaw eu não consegui fazer Não deu para fazer a Dailaw Estava muito tenso, cara Muito tenso E a do Pyke Que é... Acho que era... A terceira A terceira de uma delas Que inclusive era a última Também Impossível Impossível ter pegado É... Ter concluído todas as missões Mas... A fila está grande Para essa hora É... 9... 8... 44... Agora... A fila está grande Muita gente deve estar assistindo Olha lá Tempo de espera Do Aran Está grande Estimativa de 2 minutos e 22 segundos A partida foi aceita E eu caí com o Xinzal Não sei jogar Xinzal Se ninguém trocar Eu vou rodar a Dado Ah... Vamos ver se ela troca A minha some Não sei jogar Não sei jogar Xinzal Ninguém vai trocar Não vou nem perder tempo Quanto mais tempo eu perco Não trocou Não trocou Ninguém vai querer Ixi... Ele é muito chato nesse modo Ele é muito chato nesse modo Preciso morrer muito Para ficar forte Troca Sona Troca 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 Eu vou rodar aqui Boa 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 Sona Para quem viu o nome do meu perfil É a minha M7 A minha maior Naistria A muda do jogo É a que eu tenho mais pontos de maestria E detalhe O Sona foi uma das ultimas Do meu top maestria set Que eu comecei a jogar E hoje ela é a minha maior Em pontuação Vamos ver O que que vai ser Vai ser contra o que? Contra o que que vai vir? Na hora que entrar vou ter que colocar em tela Tem que colocar em janela Tem que colocar em tela 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 É verdade Deia contar Falei ao contrário Enquanto isso No lustre do castelo Rode a minha vinheta Cadê minha vinheta? Vinheta Roda aí Prontinho A partida já entrou Não conseguiu ainda Porque Tá em tela Preciso colocar em janela Na hora que entrar Pai que tá lá Nasus Nasus é muito Let's Game Mundo é imortal cara Mundo é imortal Eles removeram Eles removeram Armog Do jogo Do 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 LoL Desculpa gente Do Aran Eles removeram O Aquele Armog Por causa da Recuperação de vida Absurda Que ele dá na partida E Vai contra as regras Do 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 Aran Né E Mundo deveria Ser extinto desse mapa Principalmente ele agora Ele lutado Mundo é imortal Esse game Quando ele pegar Nível 12 Nível 11 Se a gente conseguir Não conseguir ganhar Já era essa partida Vocês vão ver Se ele for nem mundo Fiorou Ele recupera muito fácil a vida Com o semblante Muito Você perde tempo Em focar ele Em dar dano nele Porque Ele sai da partida E o A quantidade de minutos Também é muito pouca Para ele começar a recuperar a vida Ou equilibra ele Com o Aran Ou Remover Porque não dá Mundo Doutor Mundo No modo Aran Não tem Não tem chance Ainda mais se o cara Se a gente for man Nem Nem Mundo Eu não sei a respeito Desse partido Não estou seguro Porque lá vai Lá vai ter muito Segurar muito Eu vou até já digitar no chat Não foca Mundo Deixa ele Por ultima Para a gente tentar ganhar Se a gente ficar perdendo tempo pular batendo no mundo, eu já vou comprar botinha e vou comprar isso aqui, ainda me sobra 100, reduzir o preço desse item, não, tá da mesma coisa, a gente tem muito dono na AP, ele já morreu, boa cara, já morreu, tá falando, é um time fraco, não é fraco, é um time com pouco entendimento de jogo, contra um time que joga mais tempo, entendeu, sai daí cara, sai, 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 não fique aí, mas tem stun, devia ter matado ele lá, mas não deu, o volume aqui tá baixo pra mim, não vai cara, não vai, toca xin, xin, isso, minha linda, boa, foca, 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 é só a cura, foca, só bate, só bate, só bate, só bate, só bate, 5, não toca mundo, meu Deus do céu, nasus, eu queria ter morrido pra fazer o cajado, mas não deu, ainda não deu, enquanto isso eu vou fazer mais um time de dano, 3, 3 barra 1, meu cadê, kill, add, e assist, e aí 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 pisei no bagulho dele eu vou fazer essa botinha e aí e aí e aí e aí o e aí e aí e aí Vamos lá. Penta aqui o inimigo, não foi Penta? Penta aqui o inimigo, não foi Penta? Penta aqui. Penta aqui. Penta aqui o inimigo, não foi Penta? Penta aqui o inimigo, não foi Penta? Penta aqui. 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 Ainda aqui. Fecha o mundo por último Eu sou maçona Maestria 7 me respeita Maestria 7 me respeita Maestria 8 me respeita morri, sem chance já é já é O que é isso? O que é isso? A recuperação de vida é mortal É perder tempo Focar mundo nesse modo Agora é perder tempo Já era Focar mundo agora é perder tempo Ele nunca já era a vida Olha a chance A chance é essa O que é isso? Quase Trazei! Perdi o mouse Perdi o mouse, vem na hora Deixa eu vender isso aqui Comprar isso aqui Provisório Mas acho que já era Super tropa contra super tropa O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, rapaz. Orienta. Orienta. Vamos lá. 5 barra 6, tá ótimo. Se ganhar, tá ótimo. Boa. 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 Se inscreva no canal. 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 No canal. Se inscreva no canal. e... 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 o... 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 a gente grava as coisas só dessa forma a gente grava aqui é sempre um bugadinho é cura né? regeneração de vida é esse aqui ó oxe mudaram o nome dele é isso mesmo ou eu to maluco ou eu estou maluco cara não era esse nome esse item aqui ativo aura concede 10 de amadura meu Deus do céu faz tempo que eu não 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 salvação esse aqui é salvação esse aqui é do Worn cara não era esse nome esse item baluarte rúnico meu Deus do céu nome antigo do baluarte rúnico ela tá ficando doido então tô esse item não meu Deus meu Deus do céu é esse item não tô doido da cabeça não tô não tô não tô não tô não tinha esse nome não tinha 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 vamos ver vida aqui inclusive salvação aqui tem item que não tem não tem disponível nem rolo em abyss esse aqui é disponível somente em twisted tree line mas antes ele era disponível em todos os matos aqui quem costuma fazer muito esse item aqui ó tem jogado com AMF salvação bem isso aí vai ficar com a próxima eu vou finalizando esse vídeo por aqui senão vai ficar muito grande mas não era esse nome não era muito doido mudar o nome de si tô ficando por aqui quem não for inscrito no meu canal se inscreva um abraço um beijo até a próxima tchau 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 fui lembrando que essa partida deu muito bom meu KDA nessa partida ficou muito top muito muito top 16 barra 6 barra 36 o link eu vou deixar na descrição aí embaixo do histórico da partida você vai poder entrar lá no site já que você viu aí né a forma que eu tô colocando se quiser ver detalhes a partir entra lá que vai estar disponível aí como eu falei Sona é a minha principal M7 com 131.397 pontos de maestria segundo é a Zayra 12.120.471 em terceiro tá Morgana 119.151 pontos um abraço um beijo até a próxima tchau do mimetana e aí yeah e aí e aí e aí